Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja.